Música Que custa esse meu irmão? Que porra é essa? E aí, beleza? E aí, filmando a gente aí Pode? Não, não, não É no Youtube, vou botar no Youtube Vela Vespa Azul Vespinha Azul Aí tu vai ver o bonitão aqui Estreando O Galã do Correio Tá filmando a gente aí Daqui a pouco tá vendo a nossa imagem por aí É, daqui a pouco Valeu, deixa eu fazer uma olhadinha aí Falou, mas quando tu vinha assim cheio de mar Procura vim de ré Eu sou o último vagão Tá embora? Tchau 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 Tchau